Cultivar seringueira é ou não um bom negócio? E a plantação de eucalipto é rentável? O preço da arroba do boi vai subir ou baixar? E o do litro do leite? Já pensou em criar ovinos em vez de boi? Se você, produtor rural ou não, se interessou por essas informações, não deixe de assistir ao programa Agronegócio Sirã, aqui na TV Arassatuba. Todo sábado, segunda e quinta-feira, a partir das oito da manhã. Legenda Adriana Zanotto